O Fórum tem como objetivo lançar a discussão, refletir sobre a necessidade de um marco legal para as ouvidorias, públicas e privadas. É preciso se lembrar que em 2013 vivemos todos nós em âmbito federal e nacional um grande esforço de mobilização para a criação do sistema federal de ouvidorias. Mesmo sendo um sistema federal, participaram ouvidorias públicas dos estados, dos municípios. E para esse processo de participação, de elaboração do sistema federal, foram carreados, foram direcionadas várias expectativas em relação à profissionalização do trabalho de ouvidor, a regulamentação da atividade de ouvidoria e essas expectativas dirigidas ao sistema não cabem num decreto. É preciso que se pense num projeto de lei. Como existe, já tramitando no Parlamento Brasileiro, projetos de lei sobre ouvidoria, mas que tem um foco, uma ênfase na defesa do usuário, nós entendemos que é o momento de discutir o seu aprimoramento ou, quem sabe, a proposição de um novo projeto de lei que agregue a ideia de defesa do usuário e de participação social. Então, a grande conquista do processo participativo de criação do sistema federal de ouvidorias foi a vinculação da atividade ouvidoria, das ouvidorias, ao sistema de participação social, a ideia de participação social. E essa é a ênfase que se quer dar neste fórum, esse é o valor que se quer agregar aos projetos em curso no Parlamento. E aí vocês esperam receber as contribuições, então, de gente do Brasil inteiro, várias ouvidorias? Sim, em especial os ouvidores públicos e privados, que têm uma compreensão do trabalho da ouvidoria, mas é fundamental que a ouvidoria, nesse marco legal, consiga acolher as expectativas da população, que se dirija à ouvidoria para resolver problemas reais. Então, a expectativa aqui é que a gente consiga compreender melhor quais as demandas, quais as necessidades que se dirigem às ouvidorias e, quando se pensa num marco legal, é como prepará-las, como estruturar as ouvidorias para responder às expectativas. Agora, nos últimos 10 anos, 11 anos, houve um crescimento exorbitante do número de ouvidorias na administração pública, né? Como o senhor vê essa tendência benéfica para o cidadão, né? Sim, é verdade. As ouvidorias, como outros canais de comunicação e escuta, se multiplicaram na administração como uma exigência, como a resposta dos gestores a essa exigência constante, periódica, de interlocução com o público. É preciso se lembrar que grande parte dos problemas que se dirigem ao Estado acabam, às vezes, no judiciário. E as ouvidorias têm um potencial bastante significativo de resolução administrativa célere, rápida. Então, as ouvidorias se multiplicaram como uma resposta já ao Estado. Mas é preciso que ela se qualifique, é preciso fortalecer as ouvidorias com instrumentos que a permitam atuar, não só recebendo solicitações, manifestações em geral, mas agindo proativamente na consulta ao público, no diálogo com o cidadão, se antecipando aos problemas e às necessidades que o povo vivencia. E, nesse sentido, uma última pergunta. Como esse decreto ou projeto de lei vai otimizar esse atendimento? Que pontos o senhor poderia destacar desse projeto? Tanto o decreto quanto um posterior projeto de lei vão ter por base a ideia de participação social. Fundamentalmente, eu poderia destacar prazos. Os prazos hoje estabelecidos pela lei de acesso à informação serão os mesmos prazos das ouvidorias. Então, deverá-se ter uma resposta em 20 dias. O que, para os padrões brasileiros, é uma grande mudança. Do mesmo modo, a proteção ao denunciante, é importante que se diga, cabe às ouvidorias proteger os denunciantes, cabe às ouvidorias garantir à população que não sofrerá qualquer retaliação, caso denuncie, caso reclame sobre a má qualidade dos serviços públicos. E, é claro, numa medida, na mediação que a ouvidoria realiza, a pretensão maior é qualificar os serviços públicos prestados pelo Estado, oferecendo à população não só uma forma rápida de resolver problemas, mas evitando que esses problemas aconteçam com serviços públicos de excelência. Legenda Adriana Zanotto